É por causa de você A solidão, você disse pra esperar, mas até agora não Me diz, me diz, me diz amor, quanto tempo vou esperar Pra você me namorar e me dar seu coração Me dá, me dá, me dá amor Que há muito tempo eu quero E muito ansioso espero Diga logo sim ou não Me diz, me diz, me diz amor, quanto tempo vou esperar Pra você me namorar e me dar seu coração Me dá, me dá, me dá amor Que há muito tempo eu quero E muito ansioso espero Diga logo sim ou não Amor, decida logo Eu estou esperando que você me dê aquilo que eu tô mais querendo E seu coração, por favor amor Para da indecisão, me dá, me dá, vai me dá É por causa de você Se sozinho ainda estou Esperando por você Que prometeu seu amor É por causa de você Que estou na solidão Você disse pra esperar, mas até agora não Me diz, me diz, me diz amor, quanto tempo vou esperar Pra você me namorar e me dar seu coração Me dá, me dá, me dá amor Que há muito tempo eu quero E muito ansioso espero Diga logo sim ou não Me diz, me diz, me diz amor, quanto tempo vou esperar Pra você me namorar e me dar seu coração Me dá, me dá, me dá amor Que há muito tempo eu quero E muito ansioso espero Diga logo sim ou não Me dá, me dá, me dá amor Até agora não Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Obrigado.